Olá meus amigos bom dia para vocês mais um vídeo da nossa luta democrática hoje é dia 11 de agosto 2022 meus amigos vou começar um uma nova playlist aqui um novo quadro aqui seu direito em menos de cinco minutos que eu sei que vocês não gostam muito de assistir um vídeo muito longo tal né explicação vou tentar sintetizar ao máximo ou seja resumir o máximo as coisas aqui e levar conhecimento do dia a dia é pessoal que está o instagram o instagram luta democrática é portal luta democrática ponto brasil pode falar comigo via direct canal do youtube certo o e-mail certo e quem quiser encontrar contato direto comigo pelo whatsapp pode ser pelo 21 98 278 37 84 lembrando que não aceita ligações é somente imagens é áudios enfim essas coisas né e trazer a sua reclamação ou tirar alguma dúvida dentro do meu humilde conhecimento do meu trabalho fazer tudo para poder te ajudar certo meus amigos vou tentar que a sintetizar alguns direitos do nosso dia a dia algumas questões em menos de cinco minutos então o quadro vai se chamar seu direito em menos de cinco minutos certo eu só vou tentar que hoje vou tratar aqui de um tema que é o seguinte muito comum aqui não sei se é só o rio janeiro mas acho que é no brasil todo mais a legislação se refere ao de ao 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 a todo o território nacional o que acontece é o retorno quando você se dirige ao médico uma clínica enfim uma consulta ele te pede um exame né e o retorno muitas clínica elas cobram esse retorno quando não cobra elas estipulam um prazo aí para vocês aí de quinze dias dez dias uma semana totalmente irregular existe uma resolução do conselho federal de medicina que proíbe que veda esse tipo de conduta certo nós temos aqui ó só fazendo um resumo aqui ó só com pro com é um site do pro com de criciúma mas o médico é proibido de cobrar retorno o retorno depois da primeira consulta não pode ser cobrado de acordo com a resolução do conselho federal de medicina os médicos estão proibidos de cobrar o retorno quando se trata de continuidade da primeira consulta entrega de resultados de exames por exemplo e os planos de saúde por sua vez não pode impor prazos e intervalos entre as consultas com a mesma especialidade certo ou seja não pode cobrar certo os planos de saúde também não podem fazer esse tipo de cobrança e o seguinte principalmente a empresa clínica pra saúde não pode interferir na relação médico paciente certo mesmo então tá aí a resolução resolução essa daqui resolução dezenove cinco oito certo de 2010 né estabelece as normas e critérios sobre a cobrança do retorno de consulta tá aqui ó conselho federal de medicina resolução dezenove cinco dois mil e dez vamos aqui ó vou deixar em baixo anexado mais ó artes inciso 1 ó quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados na mesma consulta o ato terá continuidade para sua finalização e com o tempo determinado a critério do médico não gerando cobrança no horário ou seja hoje normalmente você chega numa clínica ou falou o médico não consegue ali na anamnésia ali ou seja o primeiro contato diagnóstico nada ele te pede um exame de sangue na x1 qualquer coisa e às vezes você demora com condições financeiras ou até não sei enfim eu sei que não pode ser cobrado a partir daquele daquele primeiro ponto de segundo contato que entregou o documento e tudo ali avaliou ali que depois ele vai fechar o diagnóstico aí o posterior tratamento posterior retorno ele pode cobrar sim porque vai se tratar de fazer uma nova consulta certo mas não aceite e isso aconteceu vocês podem entrar em contato aqui comigo aqui pelo direct pelo telefone ou pelo e-mail para gente tomar isso público as redes sociais aí denunciar isso propõe inclusive a dele a decom delegacia do consumidor aqui no rio de janeiro certo meus amigos aí chegou a cinco minutos aí de vídeo aí então pessoal é lute pelos seus direitos juntos somos mais fortes que eu costumo dizer até o próximo vídeo e fiquem com deus